Jossarte, mais qualidade. E aí, mocegão, a bebida acabou, hein? A gente ter trazido foi uma boa ideia. Então serve a mesa! Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede. Mamá ele, mamá ele, mamá ele, mamá ele. Vou ver como segue Carlinhos, que norma da tua sede. Mamá ele, mamá ele, mamá ele. Nossa festinha, fantasia misturada com prazer. Hoje, mocegão e Carlinhos, vai pegar você. Se tu quer novinha, vem, não tenha medo do prazer. Hoje, mocegão e Carlinhos, vai pegar você. 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu não sou teu namorado, nem tua amante, nem teu ex. 1, 2, 3, 1, 2, 3, com a gente é diferente, vai ser o do de uma vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não tenha medo do prazer, não tenha medo da toa. Mostre seu lado devassa, mostre seu lado cachorra. Eu sei que você gosta e sua cara não nega. Então vem, feitiçada, para ser minha mulher. Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede. Mamãe, 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 mamãe. Vou ver com você e Carlinhos, que nós mata tua sede. Mamãe, 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 mamãe. Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede. Mamãe, 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 mamãe. Vou ver com você e Carlinhos, que nós mata tua sede. Mamãe, 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 mamãe. Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede Mamãe, 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 mamãe Vou ver como segue carlinhos que não mata tua sede Mamãe, 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 mamãe Nossa festinha fantasia misturada com prazer Hoje mocego e carlinhos vai pegar você Se tu quer novinha, vem, não tenha medo do prazer Hoje mocego e carlinhos vai pegar você 1, 2, 3, 1, 2, 3 Eu não sou teu namorado, nem teu amante, nem teu ex 1, 2, 3, 1, 2, 3 Com a gente é diferente, vai ser o do de uma vez 1, 2, 3, 1, 2, 3 Não tenha medo do prazer, não tenha medo da toa Mostre seu lado devassa, mostre seu lado cachorra Eu sei que você gosta e sua cara não nega Então vem enfeitiçada para ser minha mulher Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede Mamãe, 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 mamãe Vou ver com você e carlinhos que nós mata tua sede Mamãe, 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 mamãe Nossa madrupa de bombeiro, eu sei que você tá com sede Mamãe, 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 mamãe Vou ver com você e carlinhos que nós mata tua sede Mamãe, 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 mamãe Tchau.